É hora de dica feminíssima por aqui e vamos falar de casa, gente. Quem é que não ama a sua casa, não é? E é impressionante como depois da pandemia a nossa relação com as nossas casas mudou, não é? A gente passou a querer que a casa fosse a nossa cara. Muita gente que só chegava em casa de noite, mal olhava pra casa, não se preocupava muito em deixar a casa com a sua cara. E hoje as pessoas viram que esse movimento de tu deixar a casa com a tua cara, independente de modismos ou de tendências, a gente se sente mais confortável, se sente mais abraçado pela casa, não é? E um espaço que eu amo visitar e que faz com que a minha casa fique com a minha cara é a Magnolia Remobília. A Magnolia Remobília é um espaço muito interessante de antiguidades, de peças curiosas, de peças pra colecionador. Enfim, a gente encontra de tudo na Magnolia Remobília. E são peças exclusivas, porque dificilmente a gente vai encontrar peças iguais, porque a curadoria do Rodrigo é maravilhosa. E lá a gente encontra aquelas peças que vão dar personalidade e autenticidade pra nossa casa. Tinha uma época que a gente copiava as casas, as vitrines das lojas, e hoje não. Hoje a gente quer colocar o nosso jeito. E uma loja como a Magnolia Remobília, ela permite isso. Porque tu vai lá e escolhe peças diferentes, peças que te representem, peças que te dizem alguma coisa, e a casa fica única, não é? Não fica igual a de ninguém. E a gente se identifica com aquilo que está vendo. A Magnolia tem objetos de decoração, louças, quadros, tapetes, móveis, móveis pequenos. Tem algumas peças que não estão expostas na loja. Como eu disse, tem peças de colecionador, tem luminárias lindas. Enfim, é uma Disney pra quem gosta de casa, pra quem gosta de decoração, e pra quem gosta de uma casa autêntica. A Magnolia fica na 24 de outubro, número 1600. Quem passa a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, à direita, na frente da banca de revista, está o número 1600. É uma galeria antiga, tá? É a segunda loja de quem entra à direita. E olha, a gente se perde nas coisas da Magnolia. E eu sou fã número um da Magnolia Remobília. E todo mundo que me diz que conhece a Magnolia Remobília também é. Tem que conhecer, né?